O que é, meninas? Tamo aqui então pra continuar a nossa série de Richard e Yellow Talvez seja o último episódio, não sei se eu vou fazer as ilhas E é o seguinte Demorei muito, mas é o seguinte Eu tô aqui upando o Pokémon Porque eu não tenho Pokémon pra fazer a liga E é isso, eu tenho tipo, esse aqui E o Ney upado, tá ligado? E o Pikachu que eu tô upando aqui O que eu tô fazendo é o seguinte Eu fico correndo aqui, pá, tá ligado? Aí beleza, aí eu venho e uso O coisa, eu costumo usar assim pra pegar os dois, tá ligado? Porque aqui tem um maluco que usa Furo E Furo dá dois mil XP, tá ligado? Aí é bom pra upar, tá ligado? Esse maluco aqui tem dois Furo Beleza Aí eu fico nessa até upar Tipo, tava upando aqui, tá ligado? E é o seguinte O que eu vou fazer é Rushar Talvez na Lá na Veridian Cave Veridian Cave, porra Na Victory Road Tenha Um pessoal com Pokémon melhor pra upar, tá ligado? Então eu vou fazer a luta contra o Rival aqui Pra poder seguir pra lá direto E é isso Tô gravando aqui Então não sei quando vai sair esse vídeo também, né? Mas eu tô gravando Porra Tem um tempinho aí Lembro que dia é hoje Calma Dia 22 Vamos ver quando vai sair esse vídeo Vamos fazer o Rival de novo Já perdi pra ele uma vez Fureu Tá, Rock Slide aqui Beleza Aqui é Flamethrower Paralisou, irmão Tá É Aqui eu botaria o Pikachu Preciso levar ele Beleza A Indy Marowak Brook Break Tá, vai me matar Eu boto esse maluco E dou um Dragon Dance Ok Já meto um Surf Ok Vai o Plume Earthquake Quase matou Matou Beleza GG Rapidash Earthquake Beleza Tranquilo Se for o nível da liga Isso aqui Vai ser tranquilo, tá ligado? É isso Vamos seguir pra Victory Road ali Torcer pra que a liga esteja fácil Tá ligado? Eu vou passar ela toda aqui Tipo, voltar na liga Tá ligado? Daqui uns tempos Ou tipo, se tiver fácil Eu já gravo em seguida aqui Vamos ver Tá ligado? Tchau Tchau Aí aqui, amizade É o seguinte Como vocês viram aí Eu peguei um Execute Tá ligado? Eu evoluí ele Treinei ele Botei ele no nível 67 Beleza Esses 4 Pokémon aqui Que a gente vai usar E tentar fazer milagre aqui Na coisa Tá ligado? Na Na liga E tipo, eu falei Que era dia 22 Lá no começo desse vídeo aí E agora já é dia 24 Tá ligado? Então é isso Aí que o bagulho É botar Compá Jildong Chega Dream Chega Dream Matou a GG Jinx Troca a paneia aqui Irmão Ice Beam Matou um Charizard Porra 10 níveis acima Ah, que isso, cara Vai tomar no cu Porra Que porra é essa? Earthquake, beleza Vamos tentar levar Todo mundo na Earthquake Vou levar Todo mundo na Earthquake Sim Confia Jigadrim, beleza Jigadrim Jigadrim Acabou Agora fodeu Frozen Mano Só aceitar, tá ligado? Não tem muito o que fazer Cluster Quase Quase 10 níveis acima Pra ele me matar De primeira Porra Aqui, meu Deus Já curei aqui Vamos Vamos Tá, vamos Medo de Tipo Hum, não tem pepí, né? Tá, GG Poliweb Deu pra dar um Psyche Beleza Ritmo Linho Psyche Tá Mas aqui é tranquilo Fly Ok, GG Fly Hum Hum Aqui deu ruim Se eu der um Dragon Dance Mais um Aproveitar que ele tá dormindo Earthquake Earthquake Beleza Aqui, Earthquake GG Tranquilo Bruno foi tranquilo Passamos de primeira Vamos lá Ai que eu Vamos na Agatha Beleza Gengar Gengar vai ser difícil, hein? Tem Thunderbolt Que isso Bite Ele tem Levitate Então não vai dar Acho que fodeu, hein? Explosion? Flamethrower Beleza Elevei Flamethrower Ah Vou dar um Thunderwave Beleza Thunderbolt É de Guilty Eu posso dar um Psyche 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 é bom Psyche Boa Psyche Boa, GG Levamos, porra Tranquilo Ah Achei que eu ia perder nessa Aí aqui, musada É o seguinte Eu vou ensinar o Stranger Aqui pro Pro coisa Eu fui ensinar, né? Pra Porque, tipo Bite não tava tirando nada E eu descobri que o Bite Aqui é Special Irmão Bite é Special Jesus Tá, vambora Que doideira Thunderbolt Ele vai me levar Aí eu jogo ele Vou dar um Dragon Dance Dragon Dance Dragon Dance Ok Dois Beleza Mais um Levei Beleza Não consegui levar aquela hora Exatamente por causa disso Tá ligado? Hum Dragon Knight Ok, GG Acho que matei Ok Que isso? Fiz um estrago Só com o Stranger Aqui, porra Mano, o Bite é Special Porra, tô jogando o jogo inteiro E eu não sabia disso Que porra é essa? Caralho Que doideira Vou dar uma olhada aqui nos PP Eu acho que tá tudo tranquilo GG 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 Só o Earthquake aqui Que tem 4 Pra você fazer na coisa Mas eu não tenho mais É a última luta Então Tá, bota o Earthquake aqui Ele provavelmente vai começar com o Pidgeot Então tem que começar com o Pikachu Aqui, vambora Ai Pidgeot Thunderbolt Que isso? Flamethrower matou Beleza Slowbro Vou botar esse maluquinho aqui Giga Dream Thunder Wave Porra Beleza Psyche Sword Dance? Que porra é essa? Beleza Mas eu consegui Tá Vou trocar pra esse mano aqui Verhit Ok Vou dar um Dragon Dance E um Earthquake Beleza Jotium Earthquake Beleza GG Maruak Eu posso Strength Tá Surf Nenhum é bom aqui Posso botar Execute E dar um Giga Dream Giga Dream Porra Giga Dream Morre Boa GG Ok Eu Definitivamente Precisaria ter Upado até o 67 E ter botado coisa Senão não passaria aqui Tá ligado? Que isso, cara Vambora GG Porra Times embolado Tipo Basicamente Só os 4 ali, né Os 3 de cima E o do meio De baixo Mas é isso O que conta é a participação Dos outros lá Vambora Aí, que amizade Voltando aqui O professor Chega Ah, já de você voltou Tem algo que eu gostaria De te pedir Vem aqui Me siga Beleza É a continuação do jogo Ah, e agora que a gente ganhou O bagulho das ilhas Tá E não com Com o Bill, né Como normalmente é Deixa eu ver Mas aí, tipo A ilha Será que muda alguma coisa Ou é só Ah, só vai estar disponível Nas próximas versões Ah, ok Então Pô, que merda Então é isso Finalizamos a série aqui Com os pokémons Embolados Esses 4 Zinho aqui E é isso Brabo E é isso E é isso